Eu não escolhi ser louco Jesus que me fez assim Se minha alegria incomoda Saia de perto de mim Eu danço, eu pulo, eu canto Gosto de adorar assim Vem comigo, tanto glória Pega esse mistério aqui É no passe do chapouro Acho que é assim, dilatinho, dilatinho É no passe do chapouro Acho que é assim, dilatinho, dilatinho É no passe do chapouro Eu não escolhi ser louco Jesus que me fez assim Se minha alegria incomoda Saia de perto de mim Eu danço, eu pulo, eu canto Gosto de adorar assim Vem comigo, tanto glória Pega esse mistério aqui É no passe do chapouro Acho que é assim, dilatinho, dilatinho, dilatinho Acho que é assim, dilatinho, dilatinho Acho que é assim, dilatinho, dilatinho É no passe do chapouro Acho que é assim, dilatinho, dilatinho Acho que é assim, dilatinho, dilatinho Acho que é assim, dilatinho, dilatinho É no passe do chapouro É no passe do chapouro